Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje eu vou fazer um corte passo a passo, tá? Tô aqui com o meu cliente Gui, ele deixou eu fazer um corte e mostrar pra vocês Então a gente vai fazer um degradezinho 3 tons na zero, tá? Se você não sabe como fazer um corte na zero, não saia desse vídeo até assistir o final, beleza? A gente vai fazer aí um degradezinho que é o mid fade Pra você que não conhece, é no meio aqui ó, da região da lateral do cabelo Então a gente vai trabalhar em algumas máquinas Eu vou usar na verdade 2 pentes, tá? Vou cortar com a máquina, mas vou usar 2 pentes pra trazer esse conteúdo pra vocês E se você gostar, me ajuda por favor Comenta aí embaixo o que você achou, se você também usa essa técnica Ou como que você faz, pra gente poder aí entender e trazer sempre algo melhor pra vocês Então deixe seu like e se inscreva no canal, beleza pessoal? Bora pro vídeo porque eu creio que você vai gostar, vamos lá! Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer nesse corte Eu vou pentear ele a sentido natural do cabelo, tá vendo? Eu não vou pentear ele jogando pro lado Eu vou pentear ele jogando um pouquinho pra frente assim ó Porque é natural do rodamonho dele ó E vou jogando pra baixo Depois que eu faço essa parte de pentear o cabelo Eu vou iniciar agora com um pente Que é o pente número 1, tá? Abrindo aqui ó, o espaço aqui Pra poder começar a fazer esse corte Pessoal, eu peguei o pente número 1, tá? E vou usar aqui ó, o pente pra poder tirar o excesso de cabelo Não vou usar a escovinha agora pra limpar, tá bom? Vamos lá ó Como eu vou fazer um mid fade Não sei se você já sabe E tem a recessão alta, a média e a baixa Eu vou passar o pente até a recessão média, tá? Pra eu poder iniciar esse corte Então vamos lá ó Tô indo com o pente ó Tirando todo o excesso de cabelo Usando a parte fina do pente Pronto Ó Essa é a linha base principal, tá? Tirei todo o excesso Agora vou criar uma outra marcação aqui ó Fazer a intermediária, tá? A baixa, a intermediária e a alta Então intermediária aqui ó Um dedo pra baixo Aonde que eu marquei aqui ó Com o pente 1, tá bom? Ó Barquei aqui com a zero alta Intermediária Agora vamos aqui pra zero alta mesmo Vou tirar essa marcaçãozinha ó Lembra pessoal Sempre movimento reto, tá? Pra não criar aí uma marcação acima Então você vem com a marca aí no movimento reto, tá? Não sei se o movimento C A gente precisa tirar essa marca O que que acontece? A gente precisa trabalhar esse movimento aqui ó Tá vendo? Ó Então nesse momento a gente precisa trabalhar aqui a parte reta da marca Agora lá A gente já tá aplicando o degradê Lembrando que eu tô com a zero alta Depois da no pente 1 ainda nessa ocasião Vou pegar a escovinha agora pra dar uma limparada, tá? Vou pôr na zero intermediária Vou vir na linha só Depois disso vou pôr na baixa Baixa, a ligera baixa Pessoal Tá feita aqui ó A parte de baixo, tá? Trabalhei com a zero alta Passei o pente 1 pra poder abrir aqui no caminho Pra que eu comecei o degradê Depois vim com a zero intermediária Depois com a zero baixa E agora eu usei a zero baixa da máquina Tá bom? Então agora vamos trabalhar aqui nessa região aqui ó Da aresta, tá? Vamos aqui ó Deixar um pouco mais suavizado E pra isso eu vou usar agora o pente 1,5 Lembra que eu falei que eu vou usar dois pentes nesse corte? Eu já usei aqui ó O pente 1 Agora eu vou usar o pente 1,5 Aí o restante que eu vou finalizar somente com a zero Tá bom? Vamos lá Pega o pente 1,5 Coloca na máquina E com outro pente também aqui ó Sempre abaixando Aqui eu vou usar um pouco o movimento C ó Tá bom Quero preservar essa região Tá bom a marcação bem escura que tá aqui na parte de cima agora a gente vai trabalhar de novo aqui vamos ver onde que a gente passou até a nossa peixe número 1 vamos voltar lá vamos ver com o peixe 1 baixo tá na linha somente ó movimento C também respeitando aqui o espaço E aí 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 é o alto tá ó e aqui é bem detalhado tá aqui já é um pouco mais de firme tá você vai se envolvendo com o tempo e observando muito também se você coloca o sofrimento cega bem você vai aprender legal ó como que já tá ficando estão curtindo? comenta aí pessoal o que vocês estão achando já desse vídeo tá fazendo sentido, tá aqui ajudando não esqueça de se inscrever no canal deixe seu like aí pra gente poder entregar mais conteúdo como esse pra vocês aí, tá bom? o intuito desse canal realmente pode facilitar o entendimento aí de vocês, ajudar, tá? elevar o nível de vocês aí no atendimento, no corte, na compra da barbearia eu tenho certeza que se você aplicar tudo isso que você tá aprendendo, você vai evoluir, tá? ó, trabalhei aqui com o vaselo, agora aqui eu vou raspar a parte de baixo, já não é mais a máquina eu vou usar uma máquina de acabamento, tá bom? vamos lá agora eu vou tirar um pouco desse excesso de cabelo aqui no cliente vou tirar um pouco desse excesso aqui pessoal, voltando aqui, vamos lá faça uma marcaçãozinha na barba, que eu não abaixo muito, porque depois eu não degradei aqui, ó então eu venho até aqui, ó nessa região aqui, ó a orelha, pra vocês, ó depois eu uso pra gente do outro lado também, tá vendo? essa região aqui, ó eu marco aqui, vamos lá com o peito, ó agora eu posso vir com esse paladão e tirar um cabelo, ó olha o que já ficou aqui, a transição bem suada depois eu vou tirar uma marcaçãozinha e uma lateral no seu cabelo vou finalizar essa parte aqui agora, tá bom? mas olha como ficou esse lado já ó vou fazer aqui agora a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? só que aqui eu não vou apresentar pra vocês pra gente não tomar tanto tempo eu vou aplicar a mesma técnica, tá? acompanha aí, ó cliente número 1 e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 o que você achou, o que você aprendeu aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para todas as vezes que eu postar algum vídeo você for notificado pelo Youtube para entregar primeiro para vocês aí beleza? Então não deixe de se inscrever deixe seu like e comentar o que você achou tamo junto e bora para o próximo vídeo Tchau Tchau